Se um dia alguém mandou Para que estourar sua mágoa Se afogando em agonia Para tempestade em copo de água Dança o chote da alegria Se um dia-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé- Se um dia alguém mandou Dizer o que sou e o que gostar Sei quem sou nem vou mudar Será aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Sonho um dia em ser feliz Esse fala sério Para que chorar sua mágoa Se afogando em agonia A tempestade em copo de água E banso o chote da alegria Se der, 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 Para quem chorar sua mágoa Se afogando em agonia A tempestade em copo de água Dança o chote da alegria Dança o chote da alegria Se cuidar, dar, 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 dar Legenda Adriana Zanotto